A Prefeitura de Coruatá iniciou na manhã desta quarta-feira a entrega de peixes para a população aqui da cidade. Um dos pontos de entrega na manhã desta quarta-feira foi aqui na Mariol, em frente ao matadouro público. Pessoas de várias partes aqui do bairro vieram pegar o seu quilo de peixe. A Secretaria responsável pelas entregas é de assistência social. Segundo eles, estão tomando todas as medidas de segurança adotadas contra o coronavírus, principalmente os integrantes da Secretaria. Eles estão aqui. Também está aqui o Departamento Municipal de Trânsito. Os agentes estão ajudando na organização do trânsito neste ponto da cidade, porque é a entrada da cidade de Coruatá quem sai aqui de Vargem Grande chegando. Olha aqui a movimentação. É muito grande de pessoas aqui. Esse ano nós utilizamos uma outra estratégia. Nós colocamos apenas quatro pontos de distribuição no sentido de evitar tumulto e atender as famílias da melhor forma. Nós temos quatro pontos aqui no Matadouro, lá no IEMA, na creche da Vila Silene e lá na Escola do Novo Areal. São mais ou menos quantas pessoas que devem receber esse peixe? A Secretaria tem essa base? Temos. O prefeito solicitou seis mil toneladas de peixe e nós entregamos quatro mil e quinhentas senhas. Tendo em vista que às vezes um peixe pesa mais de um quilo. Nós distribuímos quatro mil e quinhentas senhas para atender essas famílias. A informação que tivemos é que até amanhã, quinta-feira, a prefeitura deve doar cerca de seis mil quilos de peixes em pontos diferentes aqui da cidade de Coruatá. E aí E aí Obrigado.